Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e no vídeo de hoje eu trago mais um unboxing de comprinha da Amazon. Sim, teve Book Friday, eu comprei muito. Sim, depois ainda fui comprar mais. Não, não me arrependo. Sim, ainda tem compra chegando que não é da Amazon e teremos outro unboxing. Então, em breve aqui nesse canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, então já se inscreve aqui. E curte esse aqui pra que mais pessoas possam assistir. Quando você curte os vídeos me ajuda demais, demais, demais. Bom, então vamos lá sem mais delongas, porque não tem necessidade de ficar enrolando com esse vídeo. Abrir a caixinha, é uma caixa só com três livros. E assim, gente, eu paguei 100 reais nos livros que estão aqui, sendo que tem três livros. Dois estavam em promoções, assim, absurdas. Mas vocês vão entender melhor porquê. Temos aqui, então, dois livros de não-ficção e um de ficção. Eu tô muito na vibe de ler livros de não-ficção, de ler biografia, de ler livros pra aprender coisas. E acho que vocês perceberam isso pelo último unboxing também, né? E eu não esqueci, tá? Eu tô devendo o vídeo de e-books que eu comprei na Book Friday, mas esse vídeo vai sair. Calma. Então vamos lá. Tchã-tchã-tchã! Tchã-tchã! Ou então, aqui já tem o primeiro livro, que é bem característico, né? Tirar o papel. Que é Jogo de Espelhos, da Cara Delevingne. Cara Delevingne, chame como quiser. E Rowan Coleman, que é da Intrínseca, esse livro aqui. E esse é um livro que eu sempre quis ler. Eu sou muito admiradora da Cara, Cara, né? Enfim. E desde que eu soube do lançamento, eu queria muito, muito, muito. Só que aí, eu não lembro se o povo tava falando mal, ou sei lá. Só sei que eu desanimei um pouco e deixei rolar. Ele tava lá na minha lista, só esperando o momento certo. E aí ele ficou, tipo, eu não tenho certeza, né? Não vou pegar nota. Ele ficou, tipo, uns sete reais. E aí eu fui lá e falei, este é o momento. E nossa, que delícia. A edição dele é aquela capa soft touch. Não parece ser daquela que mancha. Que, inclusive, estou com a mão suja, então preocupada. E aí tem o verniz localizado aqui nessa mão e nas letras e nesse tribal aqui. Sei lá o que é isso. Tem algumas coisas escritas. E aí, aqui ainda tá escrito atrás. Amigo, amor, vítima, traidor. E aí, tipo, espelhado. Ih, tá cortando. E aí embaixo tá escrito. O que você vê quando se olha no espelho. E esse livro aqui, ele é um livro de YA. Nossa, gente, muito bonita a capa. Atrás tá, tipo, ai, não vai dar pra mostrar. Mas tá, tipo, embaixo o relevo, o título. Do jeito que aparece na capa, sabe? Enfim. Dei um pouquinho amassado aqui. Ah, mas vamos prestar atenção. Cadê? Não dá pra ver. Enfim. Não sei direito explicar do que se trata. Mas espero ler e trazer resenha em breve. Tem algumas coisas aqui que espero que não sejam spoiler. Perdi já. Ah, tem, tipo, aparentemente conversa de mensagem. Então, aparentemente, é um livro rápido. Ele tem 300 páginas. Nossa, não parece. Eu daria umas 200 e pouca, no máximo. Mas, talvez seja tranquilo. Então, espero ler logo pra trazer resenha pra vocês. Próximo livro. Ai, meu Deus. É um de não-ficção, né? Como eu disse. Foram dois de não-ficção e um de ficção. E esse primeiro é um que eu tava querendo há muito tempo. E eu acho que ele ficou 13 reais, se eu não me engano. Algo assim. É, então no final eu não paguei 100, não. Ai. Paguei quase 100. Que foi A Teoria de Tudo. Esse livro aqui, ele é grossão. Eu sabia que ele era, mas eu estou um pouco assustada. É, deixa eu pegar o estilete. Eu queria ele há muitos anos. Eu já assisti o filme. Eu amo o filme, inclusive. Essa daqui é uma biografia do Stephen Hawking, só que do ponto de vista da Jane. Então, tem toda essa questão mais focada no romance, até onde eu sei. Né? Pelo menos pensando no filme, né? E, ó meu Deus. Aqui, ó. Tá até escrito aqui. A Extraordinária História de Jane e Stephen Hawking. Nossa, a Amazon também tá amassada. Tá bem amassadinha aqui. É, o livro que inspirou o filme vencedor de um Oscar. É, a mente dele mudou o nosso mundo. O amor dela mudou o mundo dele. Tô muito, muito doida. Ai, que bonitinho. A história de Stephen Hawking é contada pela luz da genialidade e do amor que não vê obstáculos. E que fonte pequena, meu Deus do céu. Gente, a fonte é minúscula. Olha pra isso. Ah, meu Deus. Nossa, o livro tá manchado já. Que bonito. Olha. Tá com marca de velho. Tipo, não sei se vai dar pra vocês verem. Impossível de ver. Não vai dar. Mas, ele tá com umas marquinhas de tipo... Tipo ferrugemzinha, sabe? Bem pequenininha. Na... Na... No corte da página. Feio, hein? Ah, mas não sei já foi melhor. É, mas enfim. Ele é compridinho. E quantas páginas ele tem, Brasil? 447. Nossa, parece que tem bem mais. Socorro. Enfim. Assustei agora. Mas, tudo bem. É um livro que eu queria bastante ler. É, não sei quanto que eu vou ler, etc e tal. Não sei. Enfim. Mas, tô feliz de ter. Paguei um preço super bacana. Então, sete seita. E o último livro, assim, eu tava postergando pra comprar ele desde que lançou. Não é um livro popular, não é. Enfim. É, mas eu peguei 74 reais nele, 75. E justamente por isso que eu estava muito receosa. É, porque ele é um livro que, assim, ele é de um cara que se chama Camilo Coutinho. Vou, inclusive, mostrar o livro já. Que é esse aqui. Vídeos que vendem mais. Tenha resultados imbatíveis. Desendando os segredos do video marketing. Que é, né. Enfim. Vocês viram até no... No unboxing da Book Friday que eu comprei o livro voltado pra minha área da publicidade e tal. Esse daqui é mais focado em vídeos. E o Camilo, ele é especialista em video marketing. Ele tem um canal no YouTube. Ele tem um Instagram sobre... Ele dá curso, palestra, mentoria, se não me engano. Enfim. Só que são coisas que eu não tô conseguindo investir muito no momento, né. Então, o livro era o mais acessível, né. Das opções. E aí eu decidi comprar porque eu acho importante, né. Ter alguns investimentos aí quando você quer trabalhar com algo. E... Nossa, tá bem bonita a edição. Enfim. Aí eu acabei comprando. É... Porque se eu não comprasse assim no susto, eu não ia comprar. Então é isso. Já li aqui a capa pra vocês. Nossa. Ah. Aí ele... Aqui ele fala um pouquinho sobre o que é video marketing. A edição tá bem colorida, assim. Tipo... Acho que é por isso que também fica caro, né. Muitas... Muitas páginas coloridas, ó. Tudo bem coloridão, com bastante ilustração, né. Porque realmente é tipo uma pochila, né. Do conteúdo que... Dele, né. Do conteúdo que ele quer passar pra você. Ó. A quebra da página, enfim. Tudo bem coloridão. Enfim, né. Eu espero que dê aí uma ajudada aí. Pra trazer melhor conteúdo, trazer um... Um visual melhor pra vocês, etc e tal. Enfim, fazer o aproveitamento de vocês do conteúdo ficar melhor. Porque às vezes eu acho que eu tô arrasando. E vocês acham que eu tô arrasando, mas dá pra arrasar mais. Enfim, né. Então... Vídeos que vendem mais do Camilo Coutinho. Bom, gente. Então esses foram os três livros que chegaram aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir e se inscrever no canal pra você não perder os próximos. E comenta aqui qual você acha que eu vou ler primeiro, né. Qual eu... Talvez, né. Do Camilo? Porque foi muito caro, então. Mas enfim. Deixa aqui nos comentários qual que você já leu desses, etc e tal. Vamos bater um papo aí, tá bom? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.